Olá pessoal, hoje vamos aprender a palavra, a origem da palavra Que significa irritado, aborrecido, decepcionado e chateado Vamos aos exemplos Fiquei muito aborrecido quando ele não veio Segundo exemplo I'm a bit pissed off with my job I'm a bit pissed off with my job Estou um pouco chateado com o meu serviço Esta frase foi inspirada no excesso de queijo nos cardápios militares Durante a segunda guerra mundial O que tornou as refeições um tédio e fonte de irritação A expressão também lembra o leite coalhando e ficando azedo no processo de virar queijo Com o mesmo sentido, usa-se também browned off em referência a comida cozida demais Aviso, essas duas expressões são tipicamente britânicas ou australianas E podem confundir os americanos Ao passo que a expressão piss off Embora um pouco mais forte Piss quer dizer urinar É muito usada por todos That's all folks See you next time